Olá, meu nome é Vicente Matos, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação do IFISC na Física Aplicada, opção física bimolecular, sobre orientação do professor Dr. Jarvas Caiado de Castro Neto. Eu já estou no meio para o fim do meu doutorado, qualifiquei para o mesmo em julho, agora, de 2022, e vou apresentar alguns dos principais resultados do meu projeto, que eu tive até o momento, e perspectivas futuras. O projeto é o de funcionalização de superfícies nanostruturadas para o desenvolvimento de plataformas para sensores ópticos, e ele começou como uma continuação do meu projeto de mestrado, que foi quando eu estudei o desenvolvimento de nanostruturas em superfícies metálicas, no caso da prata, com laser pulsado fente segundo, para aumento de fluorescência, e houve a necessidade de dar continuidade no projeto de pesquisa, já que ele tinha grandes possibilidades de aplicação e muitas perspectivas futuras. Esse projeto é motivado pela necessidade de novas técnicas de análise de desenvolvimento de sensores e biosensores, que cada vez nós temos interesse em novas moléculas e novos alvos moleculares, então há necessidade de desenvolvimento de novas ferramentas. As espectroscopias se apresentam como ferramentas óticas de análise, a espectroscopia Raman, fluorescência e outras tandas por aí, e no caso o meu trabalho aborda a espectroscopia de fluorescência, que também é bem relevante, e a detecção de marcadores específicos para doenças e infecções relevantes no momento é uma coisa que é bem buscada, principalmente quando a gente pensa em doenças, como por exemplo foi o caso da Covid, que é a pandemia que assola a gente até nos dias de hoje. É necessário fazer a busca de marcadores específicos para essas doenças para fazer a detecção de forma mais precisa e o mais rápido possível. Então meu projeto tem como objetivo primeiro apresentar uma ferramenta para detecção de forma óptica de moléculas biológicas, não de forma específica para uma só, mas de forma geral, uso de superfícies metálicas nanostruturadas por laser pulsado 50 segundos e funcionalização com moléculas para detecção de alvos moleculares específicos. Um objetivo secundário, que é o que a gente acabou conseguindo alcançar, foi a detecção do anticorpo para spike da Covid, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então a metodologia começa com a preparação das amostras. Eu usei placas de prata pura embutidas em baquelite para o processo de polimento e limpeza, para a remoção de riscos. Em seguida, eu fiz o processo de marcação a laser, para a criação das nanostruturas. Eu usei o laser fente segundo titânio safira, que a gente tem no laboratório, lá no Lioa. Eu fiz uma variação bastante grande de parâmetros de marcação, que foi no caso a velocidade de varredura, com que o laser varria a amostra, a distância de linhas consecutivas, a distância da amostra para o foco do laser, para aumentar ou diminuir a fluência do laser sobre a amostra e a energia em cada uma das regiões onde o laser ia afetar a amostra, para que a gente tenha diferentes formações sobre as nossas estruturas e diferentes possibilidades para cada uma delas. Todas as nanostruturas formadas foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura, para verificar como eram as estruturas formadas, os perfis e como eram as estruturas em si. E depois, a parte nova desse trabalho, que foi a funcionalização das nanostruturas. Foi para transformar a estrutura metálica em uma estrutura compatível com o anticorpo de interesse. No caso, a primeira etapa envolvia a adição de glutationa na superfície e os ativadores dela, para deixar com que a superfície fosse hidrofílica, uma vez que o metal, quando ele está por ele, é hidrofóbico. Adição do anticorpo para spike do vírus da Covid, na concentração de 0,052 nanogramas por microlitro, que são representados nesse esquema aqui por esses anticorpos em azul. Adição de BSA sobre toda a superfície para impedir a interação do anticorpo secundário com as estruturas de forma direta, mas sim só direto no anticorpo primário. E por fim, a adição do anticorpo secundário fluorescente, que é o Lexafluor 633, que é o que a gente utilizou para análise da ligação no anticorpo primário e no caso de detecção do mesmo. A última etapa foi a análise por microscopia de fluorescência pelo Microscópio Confocal, aqui pelo laboratório, com o professor Francisco. Alguns dos resultados que a gente teve foi, primeiro, em relação às nanostruturas que foram criadas. a gente teve diversos padrões diferentes, desde mudanças mais sutis na superfície, que é quando os parâmetros eram mais leves, menos intensos, e até modificações mais intensas, como pode ser visto aqui nessa figura de cima, onde a gente tem muitas nanostruturas geradas nas superfícies. Elas são geradas nessas formas esféricas com tamanhos variados de 50 até 600 nanômetros, e elas se espalham por toda a superfície e a proporção delas é de acordo com a quantidade de energia que eu usei com a fluência do laser para cada uma das regiões. Em relação ao processo de funcionalização, a gente teve um resultado que foi bastante interessante, que foi o aumento da intensidade da emissão do anticorpo secundário na região das nanostruturas, que é essa região mais clara, na parte de baixo da figura, em relação à região externa, pois no processo de funcionalização foi feito em toda a placa, não somente na região com as nanostruturas, e a gente já teve um aumento de aproximadamente 6,3 vezes, mesmo usando uma concentração bem baixa do anticorpo, no caso uma concentração de 0,05 nanograma de microalíquo. Já é um resultado bem interessante, mas ainda sutil perto de resultados que a gente pretende obter. Então, por fim, a gente consegue obter diversos padrões de nanostruturas e nem todas apresentaram aumento relevante no sinal de fluorescência em comparação com a região externa. Aquele resultado de 6,3 foi o mais significativo e ele já é significativo, principalmente quando a gente considera que a concentração de anticorpos é bem baixa. Já estamos planejando novos estudos para repetir os experimentos e melhorar as etapas envolvidas. E também a gente tem algumas ideias já, de primeiro em relação a esse esquema, que a gente pretende montar. A gente já montou essa primeira parte, foi como a gente fez a montagem do anticorpo primário e secundário em cima das nanostruturas. A gente pretende fazer a detecção do vírus ou de algum lado de interesse nesse formato de sanduíche, onde a gente coloca o anticorpo na superfície, adere o vírus nele e uma segunda camada de anticorpo com o anticorpo marcador por cima, mas ainda a gente está estudando como montar isso da melhor forma possível e também na tentativa de aplicar isso ao efeito SERS, que é usando a Raman, espectroscopia Raman, e tentar ter um aumento de sinal significativo da mesma forma. Então é isso, muito obrigado.